Nos padrões de Jesus E renovai-vos pelo Espírito do vosso sentir Paulo, Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 23 Transformações ocorrem muitas Temos aquelas devidas a usanças do tempo Em que somos convidados a seguir Conforme as prescrições da moda Entramos habitualmente em algumas Capazes de aprovisionar-nos com facilidades de ordem humana Através de corporações que nos valorizem os interesses Conhecemos outras que nos atingem nos costumes Por imposição da família terrestre Para que se não percam determinadas conveniências Experimentamos várias outras ainda Em que o recurso a certas legendas exteriores Nos faculta o apoio de autoridades transitórias do mundo Todas essas mudanças São suscetíveis de enriquecernos Com abençoadas ocasiões de melhorar E reconstruir os valores que nos cercam Com vista ao cultivo do bem E à vitória do bem Metamorfose essencial, entretanto, para nós Será sempre aquela Que nos alcance o imo da alma O apóstolo Paulo Impele-nos à renovação pelo sentimento À luz do Evangelho Isso equivale a dizer que Para renovar-nos em verdade No modelo do Cristo É necessário, acima de tudo Sentir nos padrões do Cristo Para pensar, observar, ouvir Ver e agir com acerto Na realização da tarefa Que o Cristo nos reservou Emano, por Francisco Cândido Xavier Palavras da vida eterna